Nacho, o faz-tudo desta equipa do Real Madrid em termos defensivos. Lateral direito, lateral esquerdo, ele tem um central de raiz e raramente joga a central. Rui, todas as equipas precisam do André Almeida. O Nacho aqui surge um jogador que faz tudo, faz tudo relativamente bem e é um jogador que oferece milhantes possibilidades.